A paz de Deus aí a todos, né? Um feliz dia das crianças aí para todos, para todas as crianças aí do nosso país e de fora do país também, né, gente? Gente, vamos aqui uma aulinha para vocês não estarem aí perdendo a prática. Eu resolvi fazer essa live com essa aula. Aqui uma aulinha bem fácil, um ramo simples e que nessa simplicidade você vai ver o quão bonito fica. Porque às vezes a gente só quer pintar algo bem complexo, né? E às vezes algo simples que dá toda aí uma vida. Para pintar esse ramo, a gente vai utilizar verde pinheiro, tá bom? Verde pinheiro, verde pântano, certo? Verde pinheiro, verde pântano, pouquinho do marfim. E aí a gente vai para as flores usar o vermelho carmin. Eu vou usar para a luz esse rosa que eu gosto muito dele. Pessoal de Portugal, um abraço aí. Ó, vamos lá. Vou pegar aqui o pincel, já vou começar fazendo as folhinhas. Tá? Já vou começar aqui com as folhinhas. Pincel número 12. E vamos pegar... Gente, compartilha aí, por favor, tá bom? Comenta, deixa seu like. A livezinha de hoje. Olha lá. Verde. Você vai pegar o verde, ó. Vai fazer uma folhinha simples. De baixo para cima. Vai jogar esse tom de verde. Verde pinheiro. Ó. E sumando para cima. Certo? Todas elas. Verde de baixo para cima. E dar aquela esfumada. Faço logo todas, gente. Folha simples também. Bom dia. Como vocês estão? Estão bem aí, gente? Muito obrigado aí, gente. Pelas mensagens de feliz aniversário que vocês me deram. Tá bom? Pela força. Pela ajuda. Por tudo. Tá bom? Olha lá. Puxando. Uma aulinha bem fácil. Ó. Já tá ficando bonito, né, gente? A quantidade de folha, gente. Ela ajuda também a pintura, sabia? Ó. E eu vou pegar agora o pântano para a gente fazer aqui só uma sombra leve nesse verde. Pouquinho do pântano. Chego aqui na parte de baixo, ó. E dou uma sombra na folhinha. Todas elas. Repito mesmo. Para não ir um verde só, gente. A gente pega um verde mais escuro e faz um sobretom. Ó. E de cima para baixo. De cima para baixo. Sempre que usar a tinta, a gente já vai fechando. De cima para baixo. Buenos dias. A gente vai pegar aqui o marfim. Pega o marfim. Parabéns, então. Pessoal aí completaram o ano também junto comigo no dia 10. Ó. Marfim. Eu venho de cima para baixo. Só para aplicar uma luz aqui nela também, né? Vou varrendo com o marfim. Ó. Olha lá. Obrigado, gente. Deus abençoe. Agora, pincel. Pincel mais fino. Número 4. É. E eu pego verde pântano. Verdinho pântano. E aí eu vou agora correr, né? Os galhinhos aqui, ó. Certo? Venho aqui fazer... Todos os galhinhos. Com verde pinheiro. Perdão. Falei pântano. É o pinheiro. Ó. Certo? Vou puxar alguns, gente. Alguns, ó. Para dar mais volume. Alguns arabescos. Tinta na ponta do pincel. Ó. Ó. Para dar mais um pouquinho de enchimento. Tá bom? E agora vamos para as flores. Flores super fáceis de pintar. Ó. Vou ensinar vocês pintarem ela aqui bem facinho. Vamos pegar vermelho carmin. Ou pode ir, gente. Ó. Pode ir também com o pink. Que fica muito bonito também. Ó. Carmin. Vamos preenchê-las aqui, ó. Subindo. Joga para cima. Joguei aí. Vou fazer isso em todas elas. Você pode pintar também outras cores. Ó. Tá vendo? Agora vamos colocar sombra e uma luz. Pego aqui uma sombra. Vou pegar o vinho. Para a parte de baixo, gente. A luz vai vir na parte superior. Na ponta dela. Ó. Tinta aqui na ponta. Tinta aqui na ponta. Joga de baixo. Para cima. Tá, pessoal? Gente, como está aí o dia das crianças de vocês? Estão com os netos? Com os filhos? Vão viajar? O pessoal vai... Alguns vão viajar, né? Com a família. Olha aí. Tá vendo? Ele já dá mais um tom. Mais uma vida, né? A sombra. E agora a gente vai pegar aqui, gente. Tá vendo? Um ramo simples, né? A gente fica bem bonito. Vou pegar agora o rosa. Esse rosa aqui, gente. Que ele é... Maravilha o nome dele. Ele vem com a tampa preta. E vou aplicar uma luz de cima para baixo. De cima para baixo. Ó. De cima. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Ó. Para baixo. Super simples. Super simples. Olha aí. Que lindo vai ficando. Pego aqui, gente. Um pouquinho do próprio Maravilha, ó. E vou dar também aqui umas batidinhas nesses raminhos, tá? Para dar mais enchimento, volume. Só batidinha. E agora, finalizando. Eu vou finalizar aqui essas folhinhas. Tá vendo, gente? Algo simples, né? Dá para colocar em forro de cama. No meio de um forro de cama. E você pode, gente, também fazer ele. Sabe como? Enramado assim, né? E fazer várias dessas. Para quem está iniciando. Quer fazer algo fácil numa toalhinha de banho. Só fazer essas florzinhas, gente. Qualquer pessoa consegue desenhar ela, né? Essa palminha de flor. Pode fazer até com mais folhas. E fica uma belezura. Ó, pego aqui e fecho aqui, gente. Ó, só isso. Com verde. Tá vendo? Esse espaço aqui branco. Esquinha do branco. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Esquinha de branco. A gente vai aqui, ó. Só um leve toque do branquinho. De um lado, tá bom? Olha aí. Finalizamos a pintura já tão rápida. Tá vendo? Transferir o risco para o tecido, gente. Vocês podem usar papel carbono. Tá bom? Tem um papel próprio para isso. Se chama papel carbono. Tá bom? Gostaram da nossa aulinha do feriado? Gente, tem um feriado repleto de paz. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. E onde vocês pôram o pé, que ele esteja junto de vocês. Nesse feriado. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.